Varizes. São veias dilatadas, que podem ser facilmente observadas por debaixo da pele. Os quais surgem especialmente nas pernas, causando desconforto e dor. E elas, podem ser causadas pela má circulação, e podem ser causadas especialmente durante a menopausa, e durante a gravidez. Além delas também atingir os idosos, e as varizes. Acontece com mais frequência em mulheres, mas também podem aparecer nos homens. Isso porque os fatores que influenciam a ocorrência das varizes, são muito diversos, podendo acontecer pelo fato das pessoas ficarem sentadas ou em pés por muito tempo. E o diagnóstico das varizes, é normalmente feito pelo angiologista, ou cirurgião vascular, de acordo com as características das varizes, e dos sintomas associados a elas. E além disso, os principais sintomas das pessoas com varizes são, sensação de peso nas pernas, formigamentos, sensibilidade na região, manchas escuras na perna, e coceiras, e numa pessoa. Pode tanto existir as varizes pélvicas, como também as varizes esofágicas. E as varizes pélvicas, são varizes que possuem as mesmas causas das varizes nas pernas. No entanto, elas estão localizadas na região pélvica, ou seja, elas surgem ao redor do útero, trompas, e ovários. Os quais causam dor abdominal intensa nas mulheres. E essa dor, pode ser sentida durante, ou após as relações sexuais. E são sensações de peso na região íntima, aumento do fluxo menstrual, e incontinência urinária. E além disso, estas varizes pélvicas, podem ser identificadas por meio de tomografia do abdome, ou da região pélvica, que pode ser por angioresonância, ou por flebografia. Que é uma espécie de raio-x, que permite a visualização das veias após a injeção de um contraste. Já as varizes esofágicas, são varizes que normalmente não apresentam sintomas. Porém, quando elas sangram, podem levar a vômitos com sangue, sangue nas fezes, tonturas, e perda da consciência. E esses tipos de varizes, normalmente acontecem em função da cirrose hepática, que acaba por obstruir a circulação do sistema porta, e aumentar a pressão venosa no esôfago. E o diagnóstico das varizes esofágicas, pode ser feita por endoscopia digestiva, e exames de imagem, como tomografia computadorizada, e ressonância magnética. No entanto, as principais causas das varizes são, o uso de anticoncepcionais, obesidade, e sedentarismo. Além das atividades profissionais. Pois ficar sentado, ou em pé por muito tempo, podem levar ao aparecimento das varizes. Porém, as varizes podem ser resultado de fatores genéticos, sendo considerada uma condição hereditária. E o tratamento das varizes, pode ser feito com a melhora da circulação sanguínea, e com a mudança no hábito de vida. Além de tomar remédio para varizes, ou fazer tratamentos como aplicações de substâncias diretamente nas varizes. Ou também, fazer cirurgia nos casos mais graves das varizes. E já nos casos das varizes que causam muita dor nas pernas, o tratamento pode ser feito através da escleroterapia, ou da cirurgia. E a escleroterapia, é um tratamento que consiste na aplicação de substâncias diretamente nas varizes. Já a cirurgia, é indicada quando as varizes têm grande calibre, e causam sintomas como dor, coceira, e inchaço nas pernas que podem comprometer o movimento. No entanto, uma ótima opção para as varizes são os remédios caseiros. E um bom remédio caseiro para as varizes, consiste em aplicar uma loção de confrei e erva cidreira. E os ingredientes para esta loção são. 6 folhas de pariparoba. 4 folhas de confrei. 1 colher de erva cidreira. E 500 ml de álcool. E para fazer, basta mergulhar os ingredientes no álcool, durante 24 horas. E após esta 24 horas, deve-se com um pano limpo, aplicar esta loção sobre as varizes, de 2 a 3 vezes ao dia. Já um outro bom remédio caseiro, é o uso da compressa feita com o chá do cardo mariano. Pois ela, alivia os sintomas das varizes, e trazem a sensação de bem-estar. E os ingredientes para este chá para compressa são. 1 colher dos frutos de cardo mariano. E 250 ml de água fervente. E para fazer, basta adicionar os frutos na água fervente, e deixar descansar por 15 minutos. Fazendo isto, é só coar, e aplicar a compressa morna, sobre as áreas a ser tratada. E outro remédio caseiro para varizes, consiste na utilização dos óleos essenciais que vai ser falado agora. Os quais tratam as varizes, e ativa a circulação, e reduz o desconforto, e coceira que podem provocar feridas e inflamações. E os ingredientes para este remédio caseiro são. 8 ml de óleo de girassol. 2 gotas de óleo essencial de erva de São João. 2 gotas de óleo essencial de alfazema. E 3 gotas do óleo essencial de limão. E para fazer este remédio caseiro, basta misturar todos os ingredientes, e passar na região com varizes, fazendo assim uma massagem na região. Porém, nos casos das massagens para tratar varizes, não se deve massagear insistentemente sobre a variz. Mas de forma ampla, e suave, em movimentos circulares dos pés para as coxas. E por último, está o chá da castanha da Índia, pois este remédio caseiro, possui propriedades que aumentam a força das paredes das veias, e impedem que o sangue saia, evitando assim as varizes. E os ingredientes para este chá são. 2 sachês de castanha da Índia. E 500 ml de água fervente. E para fazer, basta juntar os ingredientes numa panela, e deixar repousar por cerca de 10 minutos. Fazendo isto, é só deixar amornar, e coar. E depois é só beber 3 xícaras depois das refeições, por favor. Procure um médico, ou um especialista, para confirmar essa informação. Pois esta informação, é um resumo de uma pesquisa realizada pelo canal, através da internet. Por isto, sempre pesquise os conteúdos postados neste canal, que é o seu.